Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal TV Fofoca News. Já vou pedindo aí o seu like antes de mais nada, tá? A sua inscrição e o seu compartilhamento, que é sempre muito importante para esse canal aqui continuar crescendo. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos começar com mais um giro de notícias e informações. Namorado de Fátima Bernardes manda recado e surpreende a jornalista ao vivo na Globo. Na manhã da última sexta-feira, dia 17, Túlio Gadelha, o namorado atual de Fátima Bernardes, surpreendeu a apresentadora durante o programa Encontro, apresentado pela mesma. Isso porque, para comemorar em grande estilo o aniversário da Fátima Bernardes, o Túlio fez uma homenagem ao vivo. No começo, Fátima acreditou que a homenagem seria só de Lenine, né? Quem fez o dueto junto ao Túlio, cantando a música Só o que me interessa. Que é o tema dela com o Gadelha. No entanto, né? No meio dessa música, apareceu um vídeo do Túlio tocando gaita lá da Rússia, onde ele está em uma viagem a trabalho. Fátima Bernardes, a jornalista, ficou muito emocionada. Abraçou o telão e brincou com a situação. Em seguida, o Túlio Gadelha disse o seguinte. Eu fui o primeiro a dar os parabéns, porque aqui na Rússia já passava da meia-noite antes, mas ela não aceitou, porque no Brasil ainda era dia 16. É, pessoal, o recado não parou por aí não, viu? Ele falou, estou aqui para dizer para você que você é uma pessoa muito especial, para mim e para todo o Brasil. Você me traz leveza para os nossos dias. Tenho esse olhar atento e humano para com o próximo. Mas esse ano de vida é uma felicidade para todos nós que somos brasileiros. Estou chegando aí no Brasil. Me espera para a gente comemorar junto mais essa primavera. Te amo. Obviamente, Fátima Bernardes ficou toda emocionada e feliz com a situação. O público que estava assistindo também se emocionou bastante e comentou nas redes sociais. Bom, meus amigos, deixe uma opinião aí nos comentários do que você acha desse romance aí, né? Da apresentadora Fátima Bernardes com o famoso Túlio Gadelha. Vazou a informação de que a Record pagou uma fortuna para os participantes de A Fazenda 13 estarem no reality. Isso mesmo. A emissora teria investido pesado para conseguir convencer as celebridades a se confinarem na Fazenda 13, né, pessoal? Na minha opinião, principalmente depois aí do fiasco que acabou acontecendo com a carreira de alguns artistas aí do Big Brother, né? Muitos artistas estão com medo de participarem de reality show. Anunciado como o melhor elenco de todas as edições, a Fazenda 13 estreou com participantes que são conhecidos por polêmicas, tá? Mas isso não saiu de graça, porque segundo informações do Observatório da TV Dual, a emissora desembolsou entre 80 e 150 mil reais para cada fazendeiro. Esse valor oscilava devido à popularidade do artista. Mas a quantia não é paga à vista, tá, pessoal? Antes de entrar na Fazenda, o famoso recebe a metade do valor e depois, na sua eliminação, recebe o restante, tá? No entanto, né, caso o participante desista do reality show no meio do confinamento, ele precisa devolver à Record a parte em dinheiro que recebeu. Então, assim, é uma coisa séria, né? A Record dá ali uma grana, porém, tá, ela toma se você não cumprir com o contrato, né? Eu vou ler aqui pra vocês só as pessoas que ganharam os maiores cachês, tá? A Milady, né, a ex do safadão aí, 150 mil ela teria ganhado. Eu vou pegar os outros aqui de 150 mil. Arcrebiano, né, o MC Gui ganhou 100, teve bastante de 100 aqui, mas não vou falar tanto. Daiane Melo, 120 mil. Nego do Borel, 150 mil, tá, pessoal? E aí teve uns que ganhou 80, que ganhou 100, enfim, é uma grana, né? Segundo o empresário do participante Arcrebiano, o Pião já entrou no reality show com um prêmio de 1,5 milhão no bolso. Segundo informações, ele faturou alto com o BBB21 e lucrou também com a sua participação no outro reality show da Globo, o No Limite 5. Ele já fez o prêmio do BBB, 1,5 milhão. Já fez mais do que isso. Aliás, graças a Deus, ele está com grandes contratos aqui fora. Ele entrou com uma tonelada de publicidade pra ser postada. Bill tem uma cabeça muito focada. Toda a grana que ele fez, já investiu, fez aplicações e já comprou um apartamento em Goiânia, revelou o empresário do participante. Deixa aí pra mim nos comentários, vocês acham que esses artistas valem essa grana aí que a Record está pagando? Ainda falando em A Fazenda, vamos falar do participante Nego do Borel. O famoso funkeiro surtou no reality show, começou a arremessar objetos na baia e o sinal de vídeo precisou ser cortado. Quem está assistindo bastante A Fazenda aí sabe que depois das festas, costuma ser muito mais animado do que a própria festa. E sabe também que é nesta hora que o Play Plus danadinho corta a transmissão pra poder gerar conteúdo pro programa ao vivo. E foi justamente nessa hora aí, desse surto do funkeiro, que a Record resolveu cortar a transmissão na madrugada desse sábado. Todos na baia estavam deitados quando o Nego do Borel resolveu se levantar e surtar. Começou a jogar objetos do celeiro contra a parede. Quando o cantor jogou um balde de alumínio, o ilustre morador da baia se assustou. A Solange perguntou o que houve e foi aí que a câmera foi cortada pros participantes ficarem na curiosidade. O que na minha opinião é uma baita sacanagem que a TV Record faz, né pessoal? Até porque no BBB não tem isso, né? E se as pessoas estão pagando ali o Play Plus, eu acho que elas têm o direito de saber tudo, né? Mas o medo da Record é que muitas vezes aí os fofoqueiros de plantão, os sites de fofoca, né? Acabam lançando essas informações antes mesmo da TV Record mostrar lá no seu ao vivo à noite, né? Deixa a tua opinião aí embaixo. Você acha que a Record tinha que parar de ficar cortando aí? Ou você acha que tá certo? Eles têm que cortar mesmo pra não perder a graça no ao vivo. Deixa aí pra gente. Bom, pessoal, mais uma notícia triste aí, né? Ela que ficou conhecida por filmes musicais aí nos anos 40, 50 e infelizmente nos deixou. Ainda segundo a família, ela morreu de causas naturais em sua casa. Estava bem tranquila, tá? A famosa atriz fez diversos filmes e também fez séries, tá? Filmes como Sete Noivas pra Sete Irmãos, O Príncipe Encantado, Transatlântico de Luxo e Núpsias Reais, né? Bom, muito triste aí, né, pessoal? Mais uma perda aí de um famoso. Recentemente nós temos noticiado aqui bastantes celebridades que infelizmente têm nos deixado, né? E realmente é uma coisa muito triste, mas isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Um dia nós iremos também partir dessa pra melhor, né? Deixa a tua opinião aqui nos comentários se você conhecia o trabalho da atriz. Bom, meus amigos, Glória Menezes, a nossa querida atriz, chora de saudades de Tarcísio Meira. Isso mesmo. O Fuxico, né? O polêmico site aí de fofoca do mundo das celebridades, revelou que Glória Menezes deixou a fazenda onde vivia no interior de São Paulo com o seu marido, né? O Tarcísio Meira, e agora ela seguirá para o Rio de Janeiro com um tempo indeterminado, né? No apartamento que a família tem lá no Rio. Mas é por um motivo especial. Sair do ambiente de São Paulo, onde a imagem do famoso ator é presente demais na sua memória. De acordo com o Tadeu Lima, né? Que é o assistente pessoal da famosa atriz, no último domingo 12 de setembro, a artista se reuniu com a família para prestar um tributo ao nosso querido Tarcísio, né? Em que comemorou os 30... Comemorou... Em que marcou, né, pessoal? Os 30 dias do seu falecimento, tá? A atriz, pessoal, tem caminhado bastante ali na região da Praia da Tijuca, né? No oeste do Rio de Janeiro. Ela fica dando voltas pelo condomínio onde reside, né? Às vezes vai a um salão de beleza e voltar a trabalhar até o momento parece que não vai rolar. Às vezes ela chora, às vezes toca no nome dele, lembrando coisas, dizendo que a esta hora ele estaria ali sentado fazendo isso e aquilo. Tudo está muito vivo na memória. Glória chora e lembra das coisas que Tarcísio fazia o tempo todo. Ainda está muito triste e sofrendo, pois era muito ligada a Tarcísio, disse a Itadeu, que é o assistente da atriz. O ator Tarcísio Meira, infelizmente, nos deixou aos 85 anos no último dia 12 de agosto, né? Depois de passar seis dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava em tratamento contra a Covid-19. A Glória Menezes também passou pelo mesmo problema, mas, felizmente, conseguiu se recuperar. Ambos já haviam tomado as duas doses da vacina, mas vale destacar que nenhuma vacina é 100% eficaz. Elas não geram as chances de caso grave ou até de morte pela Covid, tá? E algumas pessoas estão ainda suscetíveis aos sintomas mais agressivos, mesmo depois de ter tomado as duas doses. Infelizmente, é uma doença nova, as pessoas ainda estão descobrindo, né? E a imunização ainda não é 100%. Mas fica aqui a nossa solidariedade para a atriz. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa um like. Tchau!